1, 2, 3 1, 2, 3 Gente do ocidente é cabeça do homem Gente do ocidente é cabeça do pau Gente do ocidente a ideia doente de ditadura patriarcal Freud estava certo Gente é puro sexo, vontade é desejo E desejo é tesão De cara até passou perto A força do universo é a força do grão Mas não Freud estava certo Gente é puro sexo, vontade é desejo E desejo é tesão De cara até passou perto A força do universo é a força do grão Mas não Gente do ocidente tem ocidente 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 De pé, parente, tem sangue, gente Só não tem palma, porque a palma não tem fração Gente do ocidente, poder que munte Olhar de crente, corpo que sente A paz ao sinto de mim, isso salva O uso que salva é a prevenção Gente do ocidente, é cabeça Gente do ocidente, é cabeça no pau Gente do ocidente, ainda é doente de ditadura patriarcal Freud estava certo, gente é do sexo Contra de desejo, e desejo é tesão De cara até passou perto, a força do universo É a força, não, mas não Verdade estava certo, gente é puro sexo Contra de desejo, e desejo é tesão De cara até passou perto, a força do universo É a força, não, mas não Gente do ocidente, tem o ocidente Gente tem sangue quente Música Música Música